Saudações a todos, espero que todos estejam bem, apesar da situação grave que nós vivemos hoje. Mas gostaria de compartilhar com os senhores sobre o trabalho que desenvolve o projeto Arte Reciclável, que está comemorando 10 anos nesse mês de abril. Vou apresentar um rápido resumo do que nós produzimos nesses 10 anos. Começou modestamente em 2011, sem muito foco até onde eu iria chegar, como eu iria abordar, o que eu iria fazer. Mas hoje está mais sólido, sabemos o nosso objetivo, foco e temos os nossos valores que estão demonstrados na estrutura do nosso trabalho. De 2011 a 2019, fomos selecionados pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em 2017, depois criação de agente multiplicador e valorizando o artista local, remotamente, como um artista de Manaus. Hoje ele é um agente multiplicador, que replica essa ideia nas escolas, com 3 workshops de grande porte, 14 oficinas, 33 palestras, 23 entrevistas para a televisão, 2 entrevistas para a rádio, 14 entrevistas para a imprensa escrita, 81 exposições de pequeno, grande e médio porte e participação em artigo científico. Nossas referências com mais detalhes de todos esses trabalhos estão documentadas no nosso site. Nós nos apresentamos em nove estados brasileiros, executando esse nosso trabalho. Referente às doações, até uma prestação de conta, dos equipamentos que me foram doados. As peças recicladas, que pudessem ser reutilizadas nas obras de arte, é visto nos documentários que eu já apresentei. Mas os equipamentos em funcionamento, computadores, desktop, foram doados em 2017, onde nós fizemos uma sala de aula, dentro de uma cooperativa Coopertech, que é uma parceira nossa aqui da cidade de São José dos Cantos, e fizemos cursos para outras cooperativas, usando a base dentro dessa cooperativa Coopertech. Mas os equipamentos de pequeno porte, tipo notebooks, eu tinha um curso itinerante com esses notebooks. Diversas vezes foram usados esses equipamentos, só que nesse momento de pandemia já ficou parado praticamente nove meses, e eu tinha que dar um destino a esse equipamento. Eu tinha necessidade dos alunos, sem acesso a computadores, para dar continuidade dos estudos online, em casa, remotamente. Então, eu vou mostrar rapidamente um vídeo do que foi feito desses notebooks, como prestação de conta com nossos parceiros que colaboraram com essas doações. E assim ficou pronto. O motivo maior desse vídeo está sendo em chamar a atenção dos senhores, em quem tem interesse em colaborar ainda e doar os equipamentos que estão parados, sem uso. Equipamentos de informática em uso, em funcionamento, pode ser desktop, notebook, tablet, o que tiver em uso que dê para editor de texto e consiga fazer uma conexão com a internet, seja doado para essa escola que eles estão precisando ainda. Tem muitos alunos carentes que eles fazem a lição de casa dos celulares. Eu trabalhei com eles, conheci o pessoal sério, e eu optei em deixar nessa escola porque a diretora é da minha confiança, a professora Rosa, e ela pode administrar, ter liberdade de administrar, emprestar esses equipamentos. Eles são usados periodicamente em sala de aula, para aquela porcentagem de alunos que tem as escolas, e aqueles que não têm computadores, eles têm a liberdade de emprestar esses computadores e utilizar em casa. Isso é importante para que eles possam dar continuidade aos estudos. Acho que quem tiver equipamento parado, sem uso, vamos colaborar. É motivo que eu deixei com eles, porque com esse modo pela escola, que eu tenho que ter alguém que mantenha a vigilância sobre esses equipamentos, de como está sendo usado e que não vai ser desviado. E dessa maneira, vai atingir perfeitamente os nossos objetivos. Sou muito grato a todos que, de uma maneira direta ou indireta, fazem parte dessa história, esse arte reciclável, eu tirei o nome do artista, esse trabalho artístico que eu faço, para que seja um trabalho que todos fazem parte, não o artista, sim a comunidade. E eu só tenho a agradecer pelas motivações e quem acreditou em mim. Essa situação vai passar, e nós temos muito trabalho pela frente. Muito obrigado a todos, e espero que curtam esse vídeo e compartilhem. Obrigado.